Braço e bem-mão! Alô, Francisco! Ô, Paredão! Não! Já viu como é que é? Ó, Zé Asguíba! Alguém já me falou E você pensa em mim E chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, meu ser Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sou ingratidão Água! Água não se desperdiça! E eu parei Pensei Busquei Novo amor Achei Gostei E amei E amei A dor que você me causou Meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou Teu coração chorou Teu coração chorou A dor que você me causou Coladinho, coladinho, bora O meu novo amor curou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 A dor que você me causou